Tem novidades na programação diária. O Grupo Meio chega com inovação, tecnologia, programas e estúdios modernos, antenados com o movimento do mundo. As manhãs começam cheias de informação e entretenimento com o Bom Dia Nacional e o Bom Dia Piauí. O programa Revista, tradicional das manhãs, vem com três apresentadores e com uma ampla cobertura nacional, com Renato Montanha, Raquel Nogueira e Carla Bergé. O Agora líder de audiência no horário também chega repaginado com o Agora Brasil e o Agora Piauí e vai ter a participação de comentaristas nacionais, como o Guga Noblá, direto de Brasília, na cobertura dos principais fatos que mudam os destinos do país. Leve eu vou estar lá em Brasília, realmente indo atrás da galera. Já já eu estou começando a ganhar, a conquistar, a fazer, a criar material para vocês se deliciarem aí com Brasília de uma maneira mais irreverente, bem-humorada e ácida também. A análise profunda dos bastidores da política nacional também vai ser feita em detalhes. Pelo historiador e comentarista político Marco Antônio Vila. O programa da tarde, um grande sucesso do grupo, chega também cheio de novidades. Entretenimento de qualidade com informações exclusivas do mundo das celebridades. Às seis e meia tem o Piauí 40 graus com Luiz Fortes. O Brasil 40 graus comandado por Dudu Camargo vai ficar ainda melhor, com repórteres espalhados pelo país em cima dos fatos. E ao vivo, como a notícia merece. Às sete da noite, outra estreia importante. O programa na tela com Vicente da Atena. A cobertura completa dos principais fatos do dia, com destaque para o mundo policial. Levando ao povo aí o meio de informação, de serviço, de público, que a gente quer atingir através de denúncias também. É sempre aquela conversa, aquele bate-papo com o amigo e amiga que está do outro lado ali da televisão. Tecnologia e cobertura completa com os correspondentes espalhados pelo país e pelo exterior. A programação noturna continua com o programa Ciência Política e uma análise aprofundada dos fatos. O Espaço Gourmet, que te convida a explorar receitas e sabores. E o programa Falando Nisso, às 10h45 da noite, com entrevistas exclusivas.